Fala pessoal, aqui é o Carlos e hoje é mais um dia da maratona de gerenciamento do Blaze, 365 dias, esqueci que dia que é hoje, mas depois eu mostro para vocês, já deixe seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com a galera, comente aí para dar aquela posta para o canal, certo? Bora para a planilha. E aí pessoal, ontem fechou o dia, esqueci de anotar aqui, era para me ter batido a meta, não sei o que aconteceu na Blaze, não registrou o branco que eu acertei e quando eu fui cancelar, porque estava na automática, eu gastei tudo o dinheiro que eu ia usar para bater a meta, então eu não vou mal usar aquela estratégia não, eu vou usar a que funcionou, a que funcionou durante 30 dias que foi lá no começo, que é uma entrada, acertou, mais uma e acabou, meta batida, certo? E eu vou fazer assim, enquanto eu fechar o mês positivo, eu não vou mudar mais a estratégia. E eu vou falar isso no começo de todos os vídeos, para reforçar isso para mim e para vocês também, porque funcionou, né pessoal? E aquela frase lá, e aquela frase de que um time que está ganhando um semestre, eu acho que é bem apropriado usar ela para essa situação, certo pessoal? Então, eu vou entrar na Blaze agora e esperar o sinal, certo? E aí pessoal, já deu o sinal, vou fazer o sentado aqui logo e fazer o nosso B aqui, o objetivo não é ganhar, é fazer o B, ganhar é o objetivo do mês. Vamos ver, se for a gente tem mais uma, se não só amanhã. A primeira foi pessoal, eu não vou fazer mais soros, a primeira foi pessoal, eu não vou fazer mais soros, porque aquilo dava uma ansiedade do cão. Pelo menos o dia também, se eu errar essa aqui, está garantido, certo? Aí pessoal, aumenta a batida aqui, maravilha, 5% da banca aí, é, atingido com sucesso. Só coisindo aqui, ó, R$100,80, e aqui R$420,80, certo pessoal? Esse aqui vai ser a primeira semana, se não me engano, que termina no negativo, mas é porque eu fiz coisas que agora eu sei que eu não devia, certo pessoal? Mas é isso aí, deixa o joinha, comente, se inscreva quando for de maratona, comente aí, dá aquela força no canal, aquela coisa de sempre, certo? É, e eu reparei só que, não tive muita ansiedade apostando desse jeito, que é um bom sinal. É isso aí pessoal, dá aquela força pro canal, e até o próximo vídeo, falou, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho